Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui uma dica pra muitos, viu? Dica pra muitos, galera. Muita gente passa por maus bocados, problemas aí na hora de atualizar um jogo no Playstation 4, baixar por conta de demora, principalmente aqueles que tem internet mais fraca e aos que mais sofrem com a questão de download no Playstation 4. O PS4 ele não é real a sua internet até. Então, como faz? Uma coisa que muita gente sempre pergunta, como faz abaixar mais rápido? Eu tenho um vídeo, galera, das antigas no meu canal, onde eu explico como você pode fazer com que seu download seja mais rápido e realmente isso funciona. Até hoje, milhares de comentários eu recebo de gente falando que aquilo funciona. E pra quem é mais novo no canal, pra quem não sabe, não tá sabendo, porque faz muito tempo que eu postei esse vídeo, anos atrás, eu tô trazendo uma atualizada aqui pra passar pra vocês. E ó, vai ajudar demais vocês, galera. E além disso, promoções eu vou falar no vídeo e também notícia. Então antes de começar, clica embaixo no gostei que isso ajuda demais o canal. Chegou agora, não conhece? Se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo. São vídeos novos aqui todos os dias, jogos grátis, dicas, etc. Notícia. Ativa o sininhozinho pra ser notificado pro YouTube enviar os vídeos novos pra vocês. São vídeos todos os dias aqui. Pois bem, galera, vamos por etapa, então. Eu estou falando por cima desse vídeo meu, porque funciona. Vou até mostrar pra vocês alguns comentários aqui, ó. Da galera lá daquele vídeo, recente, ó. Comentário recente, 4 horas atrás, a galera falou muito obrigado. É de 15 horas caiu pra 14. É outros falando aí, ó, desceu de 10 horas pra 3. Então, assim, é pouca coisa, mas já ajuda, tá? Ali no vídeo, ali, eu mostro que eu tô baixando o game, jogo, atualização, seja o que for, né? Ali eu espero calcular o tempo exato, porque quando você vai colocar alguma coisa pra baixar no seu Playstation, ele calcula o tempo exato. Aí ali, eu espero até travar nos minutos, certo? Que é o tempo real que vai levar pra baixar aquele arquivo, né? Então ali, ó, tá esperando e vai ficar entre 80 e 90 minutos, né? Eu tava ali baixando o Apex só pra demonstrar. Ali, como eu mostro, é, diretamente falando. Vocês vão entrar no download que tá baixando, vocês vão pausar aquele download que tá demorado. Depois vocês vão apertar duas vezes o botão PS do controle, do DualShock, duas vezes. Vai abrir ali o menu rápido, olha lá, duas vezes o botão PS. E vocês vão apertar personalizar, itens do menu. E tudo isso aí de notificação, vocês vão desativar. Suas comunidades, pare, share, play, músicas, energia, notificações. Tudo isso, sabe por quê? Porque isso consome o seu console, consome a sua internet. Essas paradas ativadas, porque ali que você tá mexendo, enquanto tá baixando, tem outras coisas ao mesmo tempo usufruindo a sua internet no seu videogame. É mensagem, é coisa, é um monte de coisa. Depois de você desativar tudo, você só vai reiniciar o seu console, como eu mostro ali no vídeo. Só vai reiniciar. Depois disso, vocês vão sentir a diferença. Como até recentemente, eu recebi comentários desse vídeo lá de anos atrás, a galera falando que realmente ajudou demais. E muita gente nem sabe que isso ajuda. Então é uma dica muito importante, muito interessante mesmo. Ó, ali ó, eu vou mostrar, voltando de novo, que eu tô falando por cima desse vídeo, né? Só que atualizando pra vocês a informação. Ali ó, reinicia, né? Pra tipo, detectar que não tem nada usufruindo. A internet, ela vai ficar pronta só pra aquele download. Só pro que você tá baixando. E não vai ficar nada consumindo ao mesmo tempo. Ali eu ponho pra continuar, vocês lembram que tava entre 80 a 90 minutos. Isso porque minha internet era até considerável. Vai de acordo com a sua internet, vai diminuir. Se a sua internet tá marcando 4 horas, vai cair pra 3, entendeu? Ah lá, já caiu pra 60 minutos, entendeu? Na minha internet tava marcando 80, 90. Logo de cara, já caiu pra 60, 56 minutos. Já deu alguns minutos menos. Então, igual eu tô falando, se a sua internet, ela tava marcando 4 horas, vai cair pra 3. Se a sua marcava 2, vai cair pra 2 e meia. 2 horas pra baixar, entendeu? Basicamente isso. Façam isso. Use essa dica que vai te ajudar pra caramba. E agora, galera, vamos com notícias. Se liga só nisso. Hype nas alturas. Anúncio de GTA 6 é o tweet mais curtido da categoria gamer. Pra vocês verem o tanto que a comunidade gamer espera ansiosamente pela sequência do Grand Theft Auto, né? Pelo GTA. O GTA 5 foi relançado várias vezes. Desde 2013 o jogo foi lançado. E a gente sabe que o GTA 6 tá em desenvolvimento no estádio elevado, que a Rockstar já confirmou. Isso nos alegrou. Mas a gente não sabe quando o jogo lança. Mas o que anda mais tendo é a galera louca esperando pelo GTA 6. E inclusive é o tweet mais curtido da categoria gamer. Passa nessa informação pra vocês. O anúncio da Rockstar atinge quase 600 mil curtidas e bate publicação da Playstation. Olha que loucura. Pra vocês verem o tanto que a galera tá esperando pelo GTA 6, mano. É algo absurdo. Ó. Publicado em fevereiro pela Rockstar, a mensagem que confirma a produção de GTA 6, essa que eu acabei de falar, que foi classificada como o tweet mais curtido na história da categoria de jogos. Da história. Com 600 mil likes. E postagem quebra um recorde mundial. Caraca. Após afirmar o desenvolvimento ativo de uma nova entrada da série. A publisher criou um verdadeiro movimento viral. E compartilhamentos e mensagens que não param de surgir em redes sociais. Até o momento não há outras informações concretas sobre o GTA 6. Mas diversas especulações indicam uma provável aumentação, janelas de lançamento e outros detalhes de revelações. Ele não sabe quando o jogo lança. De uns dias em 2023, ano que vem, ou 2024. Entre ano que vem pra 2025. Isso aí é meio que óbvio. Porque o GTA 5 lançou em 2013. Já passou da hora de sair o GTA 6, né. E esse tweet que a Rockstar confirma o GTA 6, porque, cara, há anos a gente só tinha rumor vazamento. A gente não sabia. A gente chegou até a imaginar que o GTA 6 não iria existir. Porque o que a gente tinha era só mais do mesmo. Só especulação, especulação atrás de especulação, rumor atrás de rumor. Nada oficial. E a Rockstar foi confirmou que sim o GTA 6 existe. E está no estágio de desenvolvimento evoluído. E esse tweet que ela disse isso bateu recorde de curtida de todos os jogos da história. Record mundial. Pra vocês verem o tanto que a galera tá esperando por esse jogo. Vai ser bomba, cara. Vai ser bomba quando lançar, com certeza. Não tem nem dúvida disso. E galera, sobre o Call of Duty desse ano, o Call of Duty 2022, né. Que é o Call of Duty Modern FR2, que é a continuação do de 2019. Pode ser mostrado em junho, segundo a informação. Segundo a X-Panther, o trailer da campanha será divulgado em junho. E mais informações sobre o multiplayer também serão revelados em agosto. Olha só isso. Muitos fãs ficam felizes em saber que Call of Duty Modern FR2 é o nome desse ano. Levando em conta a exatação do código de 2019. De acordo com uma reportagem recente, a sequência pode ser mostrada em junho. Com detalhes sobre o multiplayer também. E possivelmente sobre o novo Warzone 2, que vai ser chegado esse ano também. Com novidade em agosto. Segundo informações da X-Panther, a vitrine agendada para o mês que vem conta com um trailer focado no modo campanha. E aparentemente a intenção era mostrar o game na E3, mas a E3 não vai ter esse ano. Então vai ser mostrado em vídeo normal mesmo, sem fora de evento. É sobre a campanha da Scott e depois o multiplayer também com mais detalhes até agosto, né. E o multiplayer vai incluir também o modo chamado DMZ, que vai oferecer uma experiência parecida com o modo extração. Enquanto isso, a campanha deve dar continuidade à história da Força-Tarefa 141 do Modern Affair 2019. Dessa vez, uma missão para combater os caráteres da droga sul-americanos, né. Enfim, novidade circulando e agora mais essa sobre o trailer de revelação do jogo, né. O primeiro agora já no mês que vem. E tá passando da hora, vendo que o jogo lança já no final desse ano, né. Enfim, tá aguardando pelo novo COD? Eu estou porque, pra mim, o Modern Affair dos últimos foi o melhor que saiu. Então a sequência... E ainda mais que a Activision tá sabendo como foi a questão do Call of Duty Vanguard, que flopou legal. Então eles têm que fazer com que o novo seja muito bom. E eles estão falando que vai ser revolucionário e tem milhares e milhares de pessoas trabalhando no desenvolvimento desse jogo. Pra fazer com que esse jogo fique ao nível de perfeição. Então eu tô confiante, tô confiante. E vocês comentem aqui embaixo. E só pra finalizar, galera, avisando vocês que no meu site está tendo promoção nesse final de semana com muitos jogos de Playstation 4 e PS5. Muitos jogos, caso aí seja o seu interesse, é a hora de pagar barato. Mais barato na própria Playstation Store. Todos os jogos que você joga na sua própria conta. E é vitalício. O link dessa categoria com esses jogos está o primeiro aqui na descrição. Abrir a descrição, o primeiro link vai dar de cara a todos os jogos. Vou passar rápido aqui pra não enrolar. Tem muitos jogos, como vocês podem ver, todos eles no preço bom. Como eu disse, é primária. Tem Dragon Ball, tem Naruto, tem todos os CODs últimos que saiu. Red Dead, GTA A. Tem Spider-Man, os dois Spider-Man. Mortal Kombat 11, Assassin's Creed, The Last of Us, Hot Dogs, PES, Sifu, Kena. Todos esses valores aí. Passando a ter mais jogos, que é uma GameFlix de um mês por 80. Que é GameFlix, você joga o que quiser. Até os lançamentos. Call of Duty Vanguard mais barato. Dying Light 2 mais barato. Os lançamentos estão mais em conta, né? Elder Ring, Gran Turismo, GTA The Trilogy, Horizon Forbidden West. A GameFlix, galera, está com poucas unidades nesse valor que entrou. Que estava todo mundo louco. E agora eu coloquei. O plano de 6 meses por 200 no normal pra você jogar no perfil enviado. Entra o jogo que quiser. 6 meses sem comprar jogo nenhum e jogar o que quiser. Vai jogar muito e zerar muito por só 200, cara. 200. Não é barato com jogo lançamento, cara. 6 meses pra jogar muita coisa. E também, ó. O 12 meses normal por 300. Só mais 100. Você ganha mais 6 meses, 1 ano sem comprar jogo. Jogar tudo o que quiser disparado. Entendeu? Então vamos aproveitar porque está limitado nesse valor. 300, 12 meses e 206 meses no normal. E tem o VIP. Que o VIP você joga na conta, na sua conta. Normal na sua conta e ganha troféu na sua conta. A diferença é só essa no VIP. O VIP de 3 meses, 200. E o VIP de 12 meses, 450. Se você não liga jogar na conta, não liga pra troféu. Você vai pagar mais barato nesse plano normal. Que tal 12 meses por 300. Já expliquei. Todos os lançamentos, tudo o que quiser jogar disponível. Tá bom? Fechando no site, galera. Vamos supor que você queira o Elder Ring. Tem que ter um cadastro com seus dados. Adiciona o jogo ao carrinho. Vamos supor que seja o Elder Ring, né? Finaliza. Vocês tem que colocar esse cupom aqui, meus amigos. Pra não pagar a frete. Aqui no resumo da compra. Esse cupom aqui, ó. Midigital junto mais um clicar sem assento. Igual tá e aplica. Porque Midigital não paga a frete. Finalizando, tem todos os mesmos de pagamento. Cartão até em 12 vezes. Pix e boleto. Se quiser solicitar pagamento ou tirar dúvida no WhatsApp. Só chamar nesse número aqui. Ou apertar nesse ícone. Inicia a conversa lá e tira a sua dúvida. Beleza? No mais, o vídeo foi esse. Valeu a todos que assistiram. Vamos aproveitar essa promoção só esse final de semana. E até o próximo vídeo. Valeu a todos e... Falou!